ABB Robles, Música Buenas pessoal querido, estou aqui para compartilhar com vocês uma grande alegria de ontem que a minha banda Rio Lies, após vários meses a gente está sem tocar, sem se reunir e tal a gente voltou a tocar alto, voltou a ensaiar em estúdio e estava muito legal o baixista da banda está meu amigo há quase 30 anos o tecladista da banda é meu amigo da vida inteira e o baterista da banda é meu irmão então a gente é uma grande família, a gente se conhece a vida inteira e a gente, um baile entrosamento assim, todo mundo tocando junto, naquela alegria foi um ensaio sensacional, eu gostei muito então a gente gravou quase todos, quase todo o ensaio a gente gravou em vídeo então vou estar compartilhando com vocês aos poucos algumas das músicas prontas que a gente gravou lá ontem e também vou mostrar para vocês nesse vídeo os melhores momentos do nosso ensaio de ontem que foi dia 13 de março de 2016 foi um ensaio muito legal, eu vou compartilhar com vocês esse momento e aguardem os próximos vídeos da banda Rio Lies com várias músicas do nosso ensaio de ontem inclusive a gente planeja para esse ano fazer a gravação de um CD pelo menos iniciar as gravações em abril de alguma coisa, de alguma música nova da nossa banda que na realidade essa banda Rio Lies que é a banda que a gente toca desde 2000 a gente toca um pop rock melódico inspirado em algumas músicas dos anos 70 e 80 algumas músicas mais puxadas para o hard rock ou com alguma influência de música mais antiga, principalmente da década de 80 e espero que vocês curtam as nossas próximas músicas nossos próximos vídeos um grande abraço para todos hoje é domingo, está bem cedinho de manhã eu já estou acordado bem empolgado com essa ideia de assistir os vídeos de ontem que ainda nem assisti completamente um grande abraço para todo mundo e aproveite o final de semana um abraço um grande abraço um grande abraço O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?